Uh, 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 cansei de te aturar, agora eu vou ficar sozinho Casamento, casamento, nada, eu vou pro fuducinho Casamento, casamento, nada, eu vou pro fuducinho Fica à vontade no fuducinho 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 Vou pra pista todo dia, pega a moleque que eu quiser Sem essa de compromisso, nada de pegar no pé E me liga aí novinha, tu por papo do andim Cansei de te aturar, agora eu vou ficar sozinho Casamento, casamento, nada, eu vou pro fuducinho Vem mulher, vem mulher, vem mulher, vem mulher, vem repulando Vem mulher, vem mulher, vem mulher, vem mulher, vem repulando Cansei de te aturar, agora eu vou ficar sozinho Casamento, casamento, nada, eu vou pro fuducinho Casamento, casamento, nada, eu vou pro fuducinho Fica à vontade no fuducinho Fuducinho Vou pra pista todo dia, pega a moleque que eu quiser Sem essa de compromisso, nada de pegar no pé E me liga aí novinha, tu por papo do andim Cansei de te aturar, agora eu vou ficar sozinho Casamento, casamento, nada, eu vou pro fuducinho Casamento, nada, eu vou pro fuducinho Vem mulher, vem mulher, vem mulher, vem repulando Vem mulher, vem mulher, vem mulher, vem repulando Cansei de te aturar, agora eu vou ficar sozinho Casamento, casamento, nada, eu vou pro fuducinho Casamento, casamento, nada, eu vou pro fuducinho Fica à vontade no fuducinho Fuducinho 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10